Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito no meu canal, aproveita agora, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana, terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal e você ativando o sininho, você vai receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Combinado, minha amiga? Agora, outra coisa. O seu like, minha amiga, ele é muito importante pra mim. Ele vale ouro! Então, se você gostar do vídeo, gostar da dica, deixa um like sempre que você assistir um vídeo, deixa seu like que ele é muito importante mesmo, tá bom? Eu vou saber pelos likes que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui toda semana. Então, por isso que ele é importante. Então, gostou? Deixa um like lá. Ele não te custa nada, é só clicar. Agora, pra mim, ele tem muito valor, tá bom? Bom, vamos lá. A dica de hoje é bem bacaninha. É sobre lembrancinhas de aniversário. Muitas mães me perguntam, Debbie, me dá uma sugestão de lembrancinha, eu tô sem ideia. Simples, amiga. Vamos reciclar. Vamos ajudar o nosso meio ambiente. E outra coisa, é custo zero. É baratíssimo. É essa sacolinha aqui, ó. Charmosinha, feita de garrafa pet. Não é bacana? Você vai gastar quase nada. Você vai gastar só com o EVA, que também é muito barato. Olha que charminho, que delícia de fazer. Linda, eu fiz tema sereia, mas o tema, você pode usar o tema que você quiser. Essa é uma sugestão de tema de sereia. Mas pode ser branca de neve, pode ser cinderela, a bela e a fera. Pra menino, pode ser super-homem, Batman, os Vingadores, Hulk, enfim, amiga. O tema você escolhe. A técnica é a mesma. Tá bom? Bom, antes do passo a passo, eu quero convidar você aí, minha amiga iniciante no artesanato, que tá super empolgada, fazendo as peças lindíssimas, caprichando em tudo. Só que na hora de vender... Puxa, amiga, dá aquele desânimo, amiga. Puxa, eu não consigo vender. Acabou seu problema, minha amiga. Porque eu vou te dar um brinde bem legal. Aliás, um presentão, que é um mini curso com oito aulas com a Karine Otto, como vender o seu artesanato. Não é bacana isso, né, minha amiga? Nossa, é muito bacana. Só que pra você receber esse mini curso, você vai ter que assistir todo o passo a passo dessa lindeza aqui, que lá no final do vídeo eu vou te explicar como receber, tá bom? Então, assista o passo a passo, que no final eu te ensino como receber o mini curso, tá bom? Então, bora o passo a passo! Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é mais uma lembrancinha com garrafas pet, é uma sacolinha linda, tá? O molde eu vou deixar lá no meu blog, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é gratuito. Vamos precisar de uma garrafa pet. O molde eu já recortei o meu, tá vendo? E na concha eu coloquei algumas pérolazinhas pra enfeitar. Aí é a gosto, tá? Vamos precisar de duas tirinhas de 1,50 de largura. Vamos cortar na garrafa pet somente a parte central. Assim, tá vendo? Ela ficou mais ou menos com 13 centímetros, mas não é uma regra, tá, amiga? Você corta aí a sua garrafa, o tamanho que você conseguir tá ótimo. Deixa ela bem retinha. Agora, tem duas marcações na garrafa, que é onde a gente vai vincar, tá? Vincar bem, usa a tesoura ou o cabo da tesoura pra ficar bem vincadinha de um lado, tá vendo, ó? Certo? Vai ficar assim. Agora, vamos medir 5 centímetros, tá? Mede aí, 5 centímetros e faz outra marcação, tá? Vai vincar nesses 5 centímetros também, ok? Vinca bem, tá? Confere se tá os 5 centímetros, pra não ficar torto. E vamos vincar. Vamos fazer isso, amiga, dos dois lados, ok? 5 centímetros também. Ela vai ficar assim, ó, bem quadradinha. Na verdade, um retângulo, né? Muito bem. Agora, vamos pegar um EVA, da cor da sua preferência, e vamos colar com cola instantânea. Como eu já fiz um outro modelinho de sacolinha surpresa, eu falei também que você pode usar, amiga, o tema que você quiser, tá? A regra é a mesma, a técnica é a mesma, só vai mudar o tema que você quiser. Essa eu fiz da pequena sereia, sereia, na verdade, né? Mas você pode usar o tema da sua preferência. Bom, colado, vamos recortar, tirar o excesso. Agora, vamos colar uma fita de 1,5 centímetro de largura, colar na parte de baixo, em toda a volta da nossa sacolinha, tá ok? Colou, tirou o excesso, tá bom? Muito bem. Bom, agora, vamos colar mais uma tirinha na parte superior, tá vendo, ó? Vai ficar dessa maneira. Vamos precisar, também, de mais duas alcinhas, também de 1,5 centímetro, para as alças de 21 centímetro, tá bom? 20 centímetros, na verdade, tá? E a largura dela, de 1,5. Vamos fazer duas delas para as alças. Nessa hora, eu usei cola quente, mas você pode usar cola instantânea também, não tem problema. É que a cola quente, ela cola mais rápido, e como a gente tinha o EVA, era mais fácil, tá bom? Olha que graça que já ficou. Linda, né? Muito bem. Bom, eu já recortei o rabo da sereia e a conchinha, né? E você vai fazer o mesmo aí, como eu disse, amiga, usa o tema que você quiser, tá bom? A técnica da sacolinha serve para qualquer tema. E olha que graça. Lindo, né? Você pode fazer essa para lembrancinha de aniversário, 15 anos, enfim. Você pode usar aonde você quiser, minha amiga. Olha que graça que ficou. Eu fiquei apaixonada. A minha filha já pegou para ela essa sacolinha. Então, é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Deixa um like aqui para mim. E se você não é inscrita no canal, aproveita agora e se inscreva. E até o próximo vídeo. Beijo! Eita, facinho, né? Muito facinho fazer essas sacolinhas. Dá para você fazer um montão delas. Junte aí as suas garrafas e comece a fazer as lembrancinhas aí do aniversário do seu filho sem gastar nada, amiga. Isso é que é o mais importante, né? Bem legal. Bom, se você gostou da dica, não esqueça. Um like para mim. Vale um like, né? Vale muitos likes. Então, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha com as amigas lá nos grupos que você participa. Tá bom, minha amiga? Bom, Debbie, como é que faz para receber um minicurso com a Karine Otto? Simples, amiga. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp. Clica lá, vai abrir o WhatsApp e deixa seu nome. Não esqueça, deixa seu nome e diz Debbie, vim do seu canal, quero ganhar um minicurso. Pronto, te envio na hora. Caso demorar um pouquinho, não fique brava, não fique chateada comigo. Mas assim que eu ver bater o olho na sua mensagem, eu te envio um minicurso, tá bom? Então, é só isso. Simples assim. Clica no link, abre o WhatsApp e deixa seu nome que eu te envio na hora, tá bom, minha amiga? Espero que você tenha gostado. Deixa seu like aqui para mim, deixa seus comentários, compartilha e se inscreva se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!